Olá, eu me chamo Alexandra Zamboni, sou designer e dona de uma loja e de uma marca que leva meu nome Alexandra Zamboni Ótica e Acessórios. Sou de Montenegro, Rio Grande do Sul e agora vamos direto para o conteúdo que hoje o conteúdo vai ser sobre acessórios que vão ser hit para agora 24 para 25 então super assertivo aqui conosco. Fique aqui mas não esqueça, curta o canal, compartilha esse vídeo se tu tá gostando dele, compartilha ele que tu me ajuda a fazer mais vídeos, isso me fortalece e também já salva ele para assistir umas as próximas vezes. Lá no nosso Instagram tu vai achar também novidades diárias, nos segue lá. Agora então vamos realmente para o conteúdo, então o que vai ser tendência agora para 24 a 25, tendências que já vem de 2023 e que vão perdurar, como nos meus vídeos anteriores vão perdurar até 2025 tranquilamente. Maximalismo. Então as peças maxi, principalmente no banho ouro e no banho ródio branco, tá? Peças em prata, né? Tudo que lembrar essas cores. Aqui duas informações de moda e que tu pode investir certamente nessa peça, que é o brinco de coração, tá? Um coração bem maximalista, tá? No folhado ródio pode ser também no folhado ouro amarelo, tá? Maximalismo nas pulseiras, correntaria continua muito forte então tu não precisa te preocupar, se tu tem aquela tua corrente, faça o mix de corrente que esse estilo exagerado continua fortíssimo. Brilhos, brilhos, brilhos e mais brilhos também é uma tendência grande aqui ó, outra tendência para quem gosta de brincos, brincos coloridos, o preto no esmaltado vem fortíssimo também. Outro, o amassado e o fosco estão aí num conjunto lindo, tanto fosco quanto dourado com preto. Então tu vai ver muitas influencers, muitas pessoas da moda, muitas marcas até com o preto com as peças em ônix, aquelas peças, o cordãozinho só de corinha em preto com uma pedra pendurada Então assim ó, vai ter muita dessa informação de moda agora, dependendo de cada nicho que tu gosta de seguir, né? Agora, pensa aqui, a cobra, né? Os bichos, tanto a borboleta continua, quanto a cobra vem muito forte então a cobra é uma evidência de marca que vai estar muito presente em várias coleções Brilho, brilho com a marca da joalheria, a marca do estilista na peça, a marca grande, então vai aparecer muito Franja, deixa eu ver onde é que tá? Franja com ródio, aqui uma peça no vermelho mais bordô Vermelho vem assim ó, todas as marcas vão criar algo em vermelho, um vermelho mais bordô ou um vermelho mais vivo O vermelho e o bordô vem super presente, tanto pra ótica, quanto pras bolsas, pros sapatos, pro acessório Então vocês vão ver muito o vermelho e a franja, aqui, franja, brilho, ródio branco e vermelho Então um brinco aí que dá pra usar numa festa assim, tranquilamente sabendo que tu vai estar antecipando tendência, tá? Aqui, os air cups, os air cups de tudo que é forma, eles vêm pra brilhar, vêm mais confortáveis Então sempre que tu fores comprar um air cuff, invista em um que fique confortável Testa ele bem pra ele não ficar caindo da orelha, dá uns pulinhos, né? Faz do jeito aí que tu decide testar ele, porque ele precisa estar seguro e não ficar doendo a orelha, tá? Então aquela coisa do índice do air cuff que a gente usava qualquer coisa, não Agora exige um air cuff confortável Aqui o air cuff que ainda tem detalhes, olha, tem detalhes tipo uns leques Air cups coloridos, air cups com franja Então vem aquele que tu só encaixa na orelha, também a gente logo vai ter ele aqui na loja Aqui, ó, as rivieiras por causa do brilho continua Então aqui eu coloquei alguns brincos das cores que vem muito forte Os verdes na turmalina, então muitas cores bonitas aí que são cores de joalheria Que vem na zircone, então, pras peças folhadas, pras semi-joias, pras bijuterias finas Aqui os vermelhos, então, né? Os vermelhos O cristal, o cristal tanto na joia, no acessório, quanto nas armações de óculos Vocês podem ver muita transparência, né? Então a transparência continua forte Vermelho, verde Aqui os tons de laranja, os tons de coral Que combinam também com aquele tom de pêsseo Que a gente vai ver bastante Então um tom de contraste dourado Que combina com aquelas flores terrosas também Aqui deixei um recadinho pra você Do que vai ser usado nesse 24 para 25 Que já reafirma tendências Espero que vocês tenham gostado E todas essas peças a gente tem disponível na nossa loja física E trabalhamos bastante com o WhatsApp Então pode nos chamar no direct, pode nos chamar no WhatsApp Que a gente vai estar aí vestindo vocês com acessórios Com óculos, relógios, prata e ouro Da melhor forma possível Com uma consultoria especializada minha Então te agradeço por ter ficado nesse vídeo até o final E espero que tu fique bem com saúde Tchau 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 Tchau